Música Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada! Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado! A melhor equipe de instrutores da região garantindo que você seja o destaque! CFC Enzio Cosque, há 19 carnavais formando condutores! Bateria e a unir de voz, cor de ouro! Bateria 10! A unir de voz 10! Apílio de ouro, bateria 10! A unir de voz 10! Império da Zona Sul, bateria 10! A unir de voz 9.9! A unir de voz 10! A unir de voz 10! A unir de voz 10! A unir de voz 0! A unir de voz haja seu, cor de ouro! O apílio de ouro, Арme e o pé! Enredo 10 Império da Zumaçu São Enredo 9.8 Enredo 9.8 Acadêmicos do Apoio São Enredo 10 Enredo 9.7 Incípulo Evolução Jurado Jorge Elias da Silva Corozão 10 Capido de Ouro 10 Império da Zumaçu 9.9 Acadêmicos do Apoio 9.9 Escrito Fantasias e Alemonias Enredo 10 Jurado Valderes Magalhães Corujão Fantasias 10 Anemonias e Enredo 9.9 Capido de Ouro Fantasias 10 Anemonias e Enredos 10 Império da Zona Sul Fantasias 10 Anemonias e Enredos 10 Anemonias e Enredos 10 Acadêmicos do Apoio Fantasias 10 Anemonias e Enredos 10 Desculpa 9.9 Quisitos Mestre Sá de Porta Bandeira Porta Estandarte Comissão de Frente Fascista Masculino e Feminino O Conjunto Tá Vamos fazer Item Item Então Porque A jurada Angela Rodrigues Ela Fez os 504 Por noite Então Vamos fazer por partes Primeira escola Mestre Sá de Porta Bandeira Corujão Nota 9.7 Avinho de Ouro Mestre Sá de Porta Bandeira 10 Império da Zona Sul Mestre Sá de Porta Bandeira 9.7 Acadêmicos do Apoio Mestre Sá de Porta Bandeira 10 Corujão Porta Estandarte Nota 9.5 Avinho de Ouro Porta Estandarte 10 Império da Zona Sul Porta Estandarte 9.8 Acadêmicos do Apoio Porta Estandarte Porta Estandarte Comissão de Frente Comissão de Frente 9.9 9.9 O Conjunto Acadêmicos do Apoio Acadêmicos do Apoio Pacista Masculino e Feminino 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 107 107.9 107.7 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 Acadêmicos do Arroio E com 110 pontos A Pio de Ouro